Um estudo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária mostra que lavar as mãos é a maneira mais barata e eficaz de evitar infecções hospitalares. A pesquisa avaliou quase mil estabelecimentos de saúde do país. A Anvisa vai lançar vídeos didáticos para que médicos e enfermeiros sejam informados sobre como lavar as mãos corretamente, de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde. No local preparado para salvar vidas, pacientes podem morrer vítimas de doenças provocadas por bactérias transmitidas pela falta de cuidados básicos, principalmente de enfermeiros e médicos, durante procedimentos e cirurgias. A preocupação é tanta que, por lei, os hospitais precisam ter uma comissão especializada no controle de infecções para checar se as normas de segurança e higiene estão sendo cumpridas. Um cuidado simples que pode fazer toda a diferença. Lavar as mãos é a arma mais importante e barata para prevenir infecções dentro do ambiente hospitalar. Quais seriam, então, esses momentos em que a pessoa tem que lavar as mãos? Seria antes do contato com o paciente, antes da realização de algum procedimento asséptico, após o contato com o paciente, após o risco de exposição a fluidos e após o contato com a área próxima ao paciente. Seja com água e sabão ou álcool, para higienizar as mãos, é preciso estar atento a uma série de detalhes. Aqui nós vamos estar ensinando a técnica com o antisséptico, que é o álcool a 70%, que nessa formação aqui ele é em espuma. Então, a gente faz o movimento pegando os espaços entre os dedos, em cima, em cima, polegar, as unhas e o punho. A Anvisa fez um levantamento para avaliar a rotina de segurança sanitária nos hospitais e clínicas do país. De 901 estabelecimentos de saúde pesquisados, 96 apresentaram condições consideradas inadequadas, 87 avançadas, 309 intermediárias e 409 condições básicas. Segundo o estudo, 70% dos hospitais têm orçamento exclusivo para aquisição contínua de produtos para limpeza das mãos. 70% disseram que há presença de cartazes explicativos nos corredores e salas. Mas o estudo apontou também que em 66% dos hospitais, não existe um sistema de observadores para verificar a adesão à higienização. Diante dos resultados obtidos, a Anvisa entende que, primeiramente, é necessário a divulgação maciça do relatório de segurança do paciente. A Anvisa também pretende lançar materiais específicos para capacitação em higienização das mãos, como, por exemplo, um vídeo específico dos cinco momentos para a higienização das mãos, voltado para o treinamento dos observadores, que irão, então, observar o cumprimento da prática da higienização das mãos, e também um vídeo específico mostrando como implantar a estratégia multimodal de melhoria da higienização das mãos da Organização Mundial de Saúde. Então, vamos lá, vamos lá.